Salve, amigos e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o Luiz Carlos Ferreira, prazer muito grande, conversando com você aqui. Ele está falando lá de Salvador e eu vou então pedir para ele começar falando como que ele chegou nos seus temas de pesquisa, até para ele se apresentar, falar também um pouco de quais são esses temas. A gente já fez algumas conversas com pesquisadores e pesquisadoras que têm trabalhado com a temática de filosofia africana e outras coisas correlatas, afro-brasileiras. Então, essa conversa eu espero que seja também proveitosa nesse sentido e agradeço bastante a sua presença aqui. E já lhe passo uma palavra para você puder se apresentar um pouco melhor para o pessoal aí. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Caio. Primeiro, eu só agradeço esse encontro virtual, nesse momento tenso que a gente está passando no mundo. E, particularmente no Brasil, diante de um escalabro, além da questão da pandemia, uma lógica de sistema de vida e de morte muito tensa com o governo. Eu falo de Salvador, me chamo Luiz, como o Carlos já falou. Eu entrei na graduação, Caio, em 2006, aqui na Universidade Federal da Bahia, para fazer o curso de filosofia. Quando eu entrei no curso de filosofia, eu tinha um desejo muito grande de fazer um debate e uma pesquisa no campo da filosofia africana. Claro, eu sabia que não seria algo trivial, mas eu tinha um desejo, que poderia fazer isso na graduação. Só para poder encurtar a conversa, eu tive uma felicidade também, dentro do meu processo assim formativo, de ter os movimentos sociais pulando em torno do meu destino e da minha vivência. Então, eu já vinha com esse desejo, para além de um debate no campo da filosofia, que a gente pudesse ampliar essas paisagens, que assim eu entendia. E logo no curso eu percebi que não era, logo no primeiro semestre, que isso não seria tão, como posso colocar, dentro da trivialidade que fossem os outros territórios culturais de produção de pensamento dentro da universidade. E isso me deixou um pouco, de verdade, bem desmotivado, desencantado com a filosofia. Eu lembro de vários momentos a pensar em ir para outro curso, por conta disso, porque eu não encontrava a possibilidade de agenciar meus desejos no campo da pesquisa. Eu sou filho de uma parte chamada Antônio Carlos, que minha mãe se chamasse Cremilda, e meu pai é um cara muito ligado aos movimentos sociais, líder de bar, liderança, assim como tinha antes, essas coisas todas. E eu tinha muitas reuniões na laje da minha casa, com quadros da política, com o pessoal do movimento social negro, e era essa diversidade. E uma coisa que era muito importante é que essa formação que eu tive é que é a partir da educação, pela educação, que a gente podia disputar a cidadania. Então, o espaço da formação, para mim, é o espaço que eu sempre levei com muita dignidade. Então, além de eu estar com o meu corpo ali, eu queria muito poder disputar as paisagens por dentro da universidade. Não bastava só tal corpo, mas também disputar o imaginário daquele lugar. E uma das possibilidades que eu vi aí, que eu acredito, era poder ampliar esse universo diverso já da filosofia que é, e também ampliar isso que a gente está chamando de filosofia africana. Então, logo no início da graduação, esse era o meu desejo. Como eu não tive isso, eu vi que não seria possível. Naquele momento, eu não sei se hoje é possível, porque as coisas assim mudou, eu acredito que mudou, mas naquele momento não. Então, eu comecei a pensar outros territórios para poder acessar isso. E a literatura foi um dos campos que me situou na possibilidade de diálogo, porque já era para mim também o lugar que me leva onde eu estou. A literatura sempre foi para mim esse campo de imaginação que me possibilitou eu poder viver paisagens que eu nunca fui. Então, cáfrica do Shoé, esses autores que eu lia no tempo da formação ali no ensino médio. Então, sempre isso é algo para mim que foi muito forte. E a literatura africana, nesse momento que eu estou já fazendo ali na graduação, no início de 2006, lendo autores de maneira bem... sem a qualidade, a qualificação de uma pessoa que já passou para a formação, com professores, com grupo de pesquisa, ainda não tinha isso ainda em 2006, 2007, 2008. Então, isso eu ia precisando de maneira, assim, solipicista. O agenciamento que eu encontrei nessa relação com a literatura na filosofia, e eu comecei a pesquisar o Camus, junto com o Diálogo, com a Carice Lispector. isso lá em filosofia. Foi o que eu consegui agenciar em filosofia. Fazendo as disciplinas de educação, isso já ali de 2008 para 2009, em 2009 eu conheci o professor Eduardo David Oliveira, que é o momento que ele chega na faculdade de educação da UFBA, em 2009, e a educação, para mim, como eu já disse, esse espaço de disputa pela cidadania. Então, tinha também o lugar da educação como esse espaço que eu desejo, é o meu desejo, era o meu desejo, é o meu desejo, e continuar sendo o lugar da minha poética, que eu consiga atuar, para poder estar produzindo poética, é o meu lugar de atuação. É assim, escolhi esse lugar como esse lugar de minha atuação. Então, eu não conseguia também entender na minha formação em filosofia, espero que isso venha mudando, o porquê dessa desqualificação com a licenciatura e o bacharelado. Isso, para mim, é uma coisa que eu não consegui entender, essa pobreza, de querer adquirir o diverso, uma formação que amplie, essa forma para poder ampliar no campo da educação, e isso era muito forte, naquele meu entendimento, com o descaso com o discurso com a educação. E eu interpretava assim, como se aquele aluno, o decente que escolhe a licenciatura, seja um aluno menor. Isso é uma coisa que, isso para mim nunca foi muito bom, agenciado. Eu não comprei essa roupa em nenhum momento. Então, a educação, para mim, era o espaço que eu desejava qualificar a linguagem, qualificar o discurso para ter uma narrativa apropriada para o contexto, assim ao qual eu estou. Então, eu, lá no curso, andando pela faculdade de educação, eu fiquei sabendo, na presença do professor Assi Eduardo de Oliveira, mandei um e-mail para ele, dizendo que tinha interesse, era um desejo, desde a relação de fazer essa pesquisa, que eu fui africano, ele disse, venha, naquela simpatia, e que, hoje é um grande amigo, é um, é um irmão, porque ele, foi o cara que, me orientou, desde o processo ali, do fim da graduação até o doutorado nessa relação. Então, assim, em 2009, ali em 2010, eu termino o curso em filosofia, na Universidade Federal da Bahia, e em 2012, eu, assim, entrei no mestrado, mas, esse processo do, dessa, esse movimento de 2010 para 2012, foi muito interessante, porque, assim, foi um momento que eu estava atuando no grupo de pesquisa no Achei, que é um grupo, né, na época do professor Acer Eduardo, junto com a professora Acer Rosângela, Acer Araújo, Acer Ajanja, com o professor Duda, lá, que era Acer Raid Pet, que, né, o grupo de pesquisa, e além de pesquisa, era o Achei. E ali, foi um momento, muito bacana, como lugar de formação, nesse processo, que eu estou chamando aqui, da filosofia africana, né, para mim, que foi, era uma imersão, que era na universidade, né, mas a universidade conectada, a universidade em relação, né, nas tensões com o movimento social, né, em relação com o movimento social, e aí, movimento negro, movimento quilombola, educação escolar quilombola, tive a felicidade de participar junto com as comunidades acicolombolas, os movimentos de cursinho popular que me forma, e que eu sempre fiz parte, que aí, isso se potencializa nas ações, então, assim, é o lugar, por excelência, do ensino, da pesquisa e da extensão, né, viver isso de maneira qualificada, a qualificação da pesquisa como lugar para ampliar o ensino, para ampliar a extensão, né, para o lugar da produção da cidadania, o papel da universidade pública, né, que é o lugar onde ela tem que se impor, e eu acho que esse é o, esse é o lugar que eu vivi e pude viver, e tenho isso com experiência para poder, assim, relaborar e reinventar, né, a universidade como esse lugar que produz a cidadania, e quando não é possível, inventa ela, então, assim, e essa, esse foi o, essa localização que é a política, né, com desenvolvimento ético, com a produção estética, na estetização da vida, né, na produção daquilo que tem que ser o discurso público, né, dentro do discurso diverso, então, em 2012, eu comecei a fazer o mestrado em educação, né, e o título era Justiça como uma ancestralidade em torno de uma filosofia da educação brasileira, o professor Eduardo, ele não estava, naquele momento, no programa de educação, que o programa que ele é alocado é o Difusão do Conhecimento, que fica, né, lá em educação, e da professora Terezinha Frois, foi quem eu pude ter uma convivência riquíssima, né, troca de saberes, uma pessoa fantástica também, que contribuiu junto com esse trabalho, em 2014, eu defendi, e em 2015, eu comecei a fazer o doutorado, que leva o título, né, O Poder de Matar e a Recurso de Morrer, Filopoética Afrodiaspórica como Arquipérico de Libertação, onde eu traço um debate e um diálogo com, dentro da discussão da filosofia africana, né, eu tentando perceber e compreender, eu tinha um desafio para mim de querer compreender como que a filosofia africana estava se enfrentando e fazendo um debate da discussão da violência. Isso, para mim, é o mote que eu comecei, né, e aí, nessa cartografia, que eu chamo disso, nessa cartografia de tentar compreender um pouco esse exercício, eu fui tentando trazer, entrei dentro do debate, um pouco mais detalhado da filosofia africana, fazendo uma discussão que perpassa, né, que vai pegar os historiadores, que vai ter um debate que é conhecido como epistemólogos, as filósofas do tempo que está fazendo recorte um pouco na política, na ética, mas aí eu me dediquei um pouco a pegar, assim, dentro dessa discussão, aquilo que vai se chamar dentro das correntes da afro-africana de hermenêutica. Só para citar um pouco aqui na nota de Odapé, Caio, essa discussão da afro-africana, aí vai ter essas correntes, né, que vai se chamar de etnofilosofia, de filosofia crítica, né, a crítica da crítica, que vai entrar a hermenêutica, a semiótica, a semiologia, e todo esse debate em torno que vai, que alguns autores assim pegam do Tempelso, que é da filosofia assim, Bantu, vai passando agora, os contemporâneos, mas os anteriores também, como o professor Severino Nguenha, que é contemporâneo, que vai dizer que a influência da que vai chamar de afro-africana está dentro do pensamento africano, que vai ter o black-renascense, o pensamento negro, a negritude, então, assim, a luz dessa, o que eu chamo hoje de arquipélagos, arquipélagos textuais, arquipélagos do pensamento, eu fui tentando assim, traçar um pouco na catografia, como esses autores estavam lá trabalhando e tem um debate da violência, e a violência ela atravessa dentro desses autores, aí eu peguei e instituei no Ternácia Hegerban, que é um filósofo da Ariteia, que vai fazer um debate muito próximo com o François Hanon, a sombra dele, e aí, um pouco detalhando, traçando o itinerário desse debate, que ele vai trazer, vai pegar o Hegel, trazendo o discurso com a filosofia do direito, a filosofia da história, traçando um debate que o Hegel só humaniza o africano quando ele começa a fazer parte da escravidão, porque faz parte da história, ou seja, ele vai traçando todo esse debate, ou seja, traçando o imaginário e a paisagem da colonialidade, do colonialismo dentro dos seus textos, e foi um artigo que eu peguei dele, que está no livro assinado pelo Eze, e a partir desse artigo, eu comecei a ler os seus trabalhos do TNAC e isso em 2014, estava no processo de preparação para o projeto, dando aula, que eu, e dentro desse interdício eu entrei com o debate mais contemporâneo com o Mibembe e com a necropolítica, percebendo que a necropolítica do Mibembe está fazendo esse diálogo, está traçando, claro, esse discurso de um processo do colonialismo e da sua perpetuação, da sua insistência com a colonialidade. Dentro desse discurso da necropolítica, com todo esse debate com o Mibembe, eu comecei a ler que a necropolítica é uma poética do genocídio, ela atua no imaginário, naquilo que é no campo da imprevisibilidade, a uma estetização daquilo que a gente vai chamar da violência, e aí eu comecei a ler essa perspectiva da necropolítica com o imaginário à luz do debate de um filósofo da Martinique que é o Eduard Grissan. O Eduard Grissan, ele vai, eu vou, nesse trabalho, botar em diálogo essa perspectiva de levantar um problema, de tentar, uma tentativa de construir esse problema, um problema que é é de ordem que está no campo de uma epistemologia, daquilo que o as instituições do debate da Afrofia no Brasil continua dentro, marcada dentro de um projeto eurocêntrico, mais recentemente estadunidense. Então, aquilo que a IOMI vai chamar de um projeto ocidocêntrico, né? Então, esse discurso que o IOMI está traçando, que vai chegar na linha de frente que é essa necropolítica, que está dentro do campo da discussão jurídica, dentro do processo da alimentação, daquilo que faz viver e que faz morrer, mais aquilo do deixar morrer e fazer morrer. Esse deixar morrer e fazer morrer anela cinco escritas, uma poética do denocídio, e eu entendia que é preciso acessar o imaginário, ou seja, dentro da disputa do imaginário, dentro daquilo que vai chamar de guerreiro do imaginário, para poder disputar também, além da política, além da ética, mas no campo da estética, sem essa briga e sem a distinção se está fazendo política ou está fazendo ética, é a partir, é da relação da estética que vai produzir um discurso político e ético, dentro desse paradigma que vai chamar ético-estético. Então é isso, eu tenho todo esse movimento, Caio, tudo isso pensando a partir do chão da educação. Eu comecei a me dedicar muito a esse tema do enfraquecimento de discurso dessa natureza na sala de aula. Quando eu termino o mestrado, comecei a dar aula na faculdade privada aqui em Salvador e em 2014 eu percebi e eu dava aula de introdução de filosofia e tinha lá essa disciplina de estrutura africana. Peguei, opa, eu quero dar essa disciplina aí e comecei a selecionar também essa disciplina lá. Em 2016, eu comecei sem observar que o imaginário com essa discussão começou a ficar muito violento com os discentes e isso me chamou a atenção. O que é que está mudando? O que é que a gente não está vendo? O que está acontecendo uma mudança drástica dentro desse debate? Isso em 2015, isso para mim já era evidente, mas em 2017 estourou. Ou seja, de uma recusa, inclusive a essas discussões no campo das identidades negras, da discussão do direito indígena, da discussão que perpassa o direito da mulher, do direito à terra quilombola, à terra indígena, esses temas começaram a se ficar muito violento no diálogo da sala de aula, até o ponto de uma tentativa de recusa a esse debate. E isso começou a chamar minha atenção, da importância de estarmos não apenas na produção do discurso, que é muito importante, da narrativa, mas no passo anterior do imaginário, da poética. Essa poética que possibilita a produzir narrativa, a produzir imaginários, a produzir discurso. Então, foi um pouco nessa tentativa que eu estou tentando arrumar um pouco esse debate, esse discurso. Acho que eu falei muito, não foi? Desculpa. aqui a ideia é que você fale mesmo, eu só faço algumas colocações que é para você falar mais. A minha ideia é que é essa, porque, enfim, eu estou tentando construir aqui um espaço para depois que fique arquivado aí na internet, para as pessoas poderem acessar as próprias pesquisas. então, eu procuro não aparecer muito nessas conversas. A minha ideia é mais fazer você falar para a gente conhecer melhor esse trabalho, pressupondo que muitas pessoas não conheçam, porque a ideia é difundir e que isso possa ser depois acessado por pessoas do Brasil todo, fora do país também. E várias coisas que você falou, tem uma que eu acho que eu queria que você pudesse, se você pudesse especificar um pouco mais, você usou o termo poética e também falou da relação da ética com a estética. Como que você pensa essa ideia da poética? Porque você usou uma formulação que eu achei bastante interessante, a necropolítica é uma poética do genocídio, ela estetiza a morte. Como que você vê essa questão poética e o potencial que ela poderia ter de crítica quando você usa esse termo, como que você vê essa de uma estetização da violência, da morte? Por que a escolha dessa formulação? Se eu puder explicar um pouco melhor isso. Esse debate em torno da poética do genocídio, ela atravessa muito o campo da imagem. Eu acho que a produção conceitual tem anteriormente uma disputa de imagem e essa imagem mobiliza as ações, aquilo que pode estar no campo do ódio, mas também no campo da beleza, no campo do amor, naquilo que possibilita também o encontro. Eu fiz muito com o debate com o Tenar Sequeban e quando eu comecei a ler o Tenar Sequeban com muita força e lendo também o Fanon, eu tinha muito para mim essa pergunta se a violência é racional. Dentro de um campo, se pela racionalidade, apenas racionalidade, eu conseguiria responder a violência histórica a qual a comunidade negra africana assim sofreu e vem sofrendo na história da humanidade. Então, quando eu acesso a partir dos quadros de produção teóricas, eu consigo perceber que provavelmente a violência é racional porque ela está à luz de uma produção do antipensamento, ou seja, daquilo que é antifilosófico. E aí, para acessar o debate em torno do campo da violência, eu preciso acessar a poética. Porque sem o desdobramento de um debate do campo de uma poética, eu não consigo responder provavelmente racionalmente, assim, porque dentro de um processo da escravização, racionalizou dentro do campo econômico, dentro de um paradigma ético, dentro de um paradigma político, o processo de desenvolvimento, de progresso da humanidade, que é assim que é colocado, acerca de uma discussão de retirada da humanidade de um grupo humano, dos africanos. E isso perpetuando racionalmente até hoje na história da humanidade, quando a gente traz o discurso da necropolítica, que eu trago dentro desse debate contemporâneo, de estar lendo, e ele não está lendo apenas a experiência negro-africana, está lendo também a palestina, ele está com um diálogo com todo mundo. Então, assim, dentro desse, dessa estéreo discursiva, apenas a racionalidade não me dava, não me dava o destino que eu poderia chegar. Então, a poética do genocídio, ela é essa instauração, que ela é um desdobramento de um discurso epistemológico, ela tem um fundamento epistemológico, mas ela tem um fundamento epistemológico porque ela está travestida dentro de uma discussão estética, ou seja, de mobilização do belo, da sensibilidade. Por isso que isso que a gente chama de violência, por exemplo, contra a população negra, produzida racionalmente pelo Estado, ela se produz e se perpetua juridicamente, ela se perpetua dentro do discurso ético, dentro de um paradigma epistemológico, porque ela está dentro de uma produção de estetização da vida, ou seja, ela estetiza aquele que vive e aquele que morre. Há uma produção de sensibilidade daquele que vai ter acesso a direitos e aquele que vai ter acesso a uma política de morte. E aqui, a morte aqui, cabe dizer, não é a morte que se reconecta com o todo, diante da produção da morte que está dentro de uma dimensão da beleza, não, é a morte que é produzida pela colonialidade, a morte que é produzida pela necropolítica. Essa morte que a gente está aqui, assim, está trazendo um problema e essa morte que está dentro de uma poética do genocídio, essa poética do genocídio que ela está traduzida dentro de um discurso jurídico, dentro de um discurso do sistema de saúde e dentro do discurso do sistema de educação, por exemplo, o que justifica pesquisas feitas pelo pessoal da saúde e da população negra, o fato das mulheres negras, quando chegam para poder ter seu filho, fica a maior parte do tempo do que as mulheres brancas para poder ter o filho, porque tem o entendimento que as mulheres negras se aguentam mais do, porque sofreram o descorte da escravidão. Então, olha a racionalidade que é produzida na formação dos sujeitos que estão atuando na área da saúde, o que justifica o discurso da educação produzir estratégia para não se fazer valer a lei 10.769, mas recentemente a lei 11.155, para não produzir o ensino da história e cultura africana e brasileira, na disputa de ampliação desse imaginário que é diverso do mundo. Então, apenas dentro do discurso racional, a gente não acessa, não consegue produzir ferramentas que dê conta para uma lógica de poder que se movimentam e só pode se movimentar a partir de uma poética e essa poética é transformada aqui de uma poética do genocídio. Então, assim, o entendimento que pode se fazer uma luz de crítica a seu debate dessa poética do genocídio é um debate dentro de uma poética da relação, ou seja, mas uma relação que tenha como crítica um discurso da transparência, que está dentro dessa lógica de onde e aí tem uma discussão com a semestimologia, a gente sempre está produzindo aquilo que é idêntico a nós mesmos, dentro do discurso, dentro do debate direito, aquilo que é idêntico ao mesmo, dentro da produção da mesmidade, ou seja, a partir do mesmo eu vou produzir um discurso ético. Essa identidade não a partir de um discurso da autoridade, não um discurso da diferença, mas o discurso do mesmo. Então, assim, essa poética do genocídio ela atua dentro de um discurso da transparência. Eu vou traduzir o sistema de justiça a partir da minha identidade e que não faz parte do meu sistema semiótico, vai fazer parte do discurso de uma política do genocídio, ou seja, dentro da política da necropolítica. E isso está agenciado dentro de um discurso e aí dentro dessa poética de uma relação que na tentativa de instaurar o universo, o Grissan vai trazer um conceito chamado de opacidade e o conceito de opacidade é muito importante para poder entender e trazer um pouco essa da sua pergunta, que é o seguinte, não é pela transparência que vai se produzir um sistema de justiça, mas pela opacidade, ou seja, é pelo imaginário que eu não, quando eu votar o mesmo, eu vote ao outro, mas ao outro que não seja idêntico ao código de categoria que eu entendo que é o outro, aquele outro que me altera, inclusive, daquilo que eu entendo como outro. Então, assim, esse opaco que está no campo do discurso dessa poética é a poética do Grissan. Por isso que uma ética que não esteja dentro do discurso dessa poética, ela vai traduzindo uma ética do genocídio, como historicamente a gente veio aqui produzindo. essa tentativa de um discurso que traga uma opacidade na contramão de uma transparência dentro de uma relação de discurso que está dentro de uma relação de poder e a relação de poder se instaura pelo campo da força, do modo como ele está dado, bem visto, bem trabalhado e colocado por dentro da discussão da necropolítica do Mbembe, ao qual ele vai trazer o conceito de vida nua do Agambe e a biopolítica e o poder do Foucault, quando ele vai lendo muito bem a partir do discurso do nazismo e quando ele faz essa inversão trazendo o processo da paisagem africana e negro-africana, isso ele vai trazendo que a necropolítica é o que vai traduzir e lá na modernidade aquilo que ele fala que pode ser uma biopolítica também, então assim, é nessa chave de discussão que eu não consigo apenas produzir e acessar a persistência e a insistência da localização da violência dentro de uma tradição monocolonial que eu não posso apenas estar com, por exemplo, com o discurso filosófico, apenas com a filosofia que não dialoga dentro dessa esteira da paisagem diversa. Aí me interessa muito o perspectivismo, por exemplo, do Nietzsche, que está também no Labes, de pensar isso dentro de uma lógica diversa e é por isso que eu trago para o debate essa dimensão da filopoética, essa filopoética aqui eu não vou abrir mão da filosofia, não, mas é pensar ela dentro dessa lógica perspectivista como está na chave da discussão da filopoética. Então assim, a poética do genocídio para mim talvez seja um dos grandes desafios porque ela seduz, ela atua na sedução, não é? Não há só a ideia de querer matar, há uma vontade de querer matar. Isso que é, que passa dentro de uma lógica que a gente precisa se dedicar anteriormente a quem está chamando aqui de poética. Há também porque a gente pode matar, que eu poderia na genuinidade achar que a poética podia ser a sabadora. Estou dizendo que não. Há uma poética que produz a aniquilação do diverso, que é uma grande contradição, uma contradição performática, mas há, e é por isso que esse desafio também de atuar numa poética, mas não abre mão do debate, do campo do direito, da política, não é isso, não é querer diminuir a sua discussão, muito pelo contrário, é querer ampliar um pouco a chave e a ação desse debate, um pouco nesse sentido. E você acha que é possível a gente pensar, imaginar e dirigir para uma outra poética para além dessa? sim, é no diverso, é pela diferença que a existência é exaltada. Essa poética é a poética vitalista da vida, e é aí que a gente encontra as redes de produção de resposta ao debate que está dado. Mas eu só consigo, por exemplo, produzir esse diverso se eu consigo no diverso marcar as singularidades, e singularidades que são irredutíveis, mas que coexistam. É essa poética que tem a resposta para a poética da transparência, que é para a poética do genocídio, que tem como fundamento a transparência. Então, essa poética está dada, a gente vive no cotidiano, que é da estetização da vida. Se eu tenho dentro da lógica que a vida é estetizada e a partir dessa possibilidade de estetização da vida, eu posso encontrar redes de respostas, aí a gente começa a se encontrar possibilidades discursivas para a poética do genocídio. A poética da relação, ela vai ter como, e a que me interessa a si muito como essa resposta, não é só apenas uma produção do conteúdo, apenas a se mudar a discussão da filosofia, exemplo aqui, latino-americana para africana. Não. Além do conteúdo, que é muito importante, que amplia esse conteúdo, a forma. E aí, assim, é muito rico para mim e é muito interessante pensar, assim, essa resposta, pensando as formas. A forma do poema dentro disso, dentro, como a se roda do discurso, do romance, do cinema, da música, ou seja, essa vibração constante e diversa é onde eu consigo encontrar linhas de fuga, eu consigo encontrar os traços que estão na resposta à poética do genocídio. se eu pego aqui as histórias dos movimentos, por exemplo, da filosofia africana, do movimento de libertação, isso se dá dentro de uma resposta que é diversa. E a poética em torno dela, ela se torna diversa. Então, assim, a poética da diversidade é a resposta para a poética do genocídio. E como que você pensa o papel da educação, da filosofia, na construção dessa nova poética? Ó, Caio, assim, quando eu penso esse debate em torno da educação, e aí, para mim, é muito importante eu pensar isso, dentro de uma chave de discussão da educação pública. Eu acredito que a gente avançou muito em alguns aspectos nos últimos tempos dentro da discussão daquilo que a gente chamava de educação para a cidadania. É verdade, houve um avanço, claro, que precisa qualificar muitas outras coisas, mas isso se produz caminhando. E esse aspecto da educação, ela talvez seja o ponto mais sensível por onde atua esse debate. Porque se eu trago essa discussão das discussões das filosofias africanas, o pensamento negro africano assim no Brasil, ele tem muita força na educação. Isso a gente pega, é só voltar um pouco a história do debate do pensamento negro aí no campo da educação, e nos últimos tempos ela se fortaleceu assim muito, assim também como nas religiões de matriz africana, as discussões em torno. Então, assim, se a gente tem o debate das religiões de matriz africana e da educação, talvez seja um dos lugares que mais tenha contribuído e avançado nesse debate. E a filodofia um pouco menos, a filodofia um pouco menos nessa, assim, e estou falando aqui de maneira institucional, beleza? Institucional, só para poder não perder o contexto um pouco do que eu estou pensando. Então, quando alia isso, né, quando alia esse desejo em torno do território da educação e pensar uma educação que vem disputando um chão, um solo que dialogue com o diverso do seu território, né, porque é muito engraçado a se o Brasil, o Brasil, ele é diverso, isso é fato, marcado por sua história, por sua cultura, por dentro de sua diversidade, mas está o tempo todo brigando com isso, né, está o tempo todo brigando, e aquilo que é a grande potência do que se faz no Brasil, né, ele aniquila dentro das suas esferas institucionais, e esse talvez seja o grande fiasco e o fracasso do Brasil, né, quando, assim, o Brasil, ele produz isso aqui num sistema de justiça, dentro dos espaços de instituição, tenta, a partir de um espelho, produzir, não a transparência, mas a opacidade, ele potencializa aquilo que ele está chamando aqui da sua vibração poética, né, daquilo que é contemporâneo aos primeiros braseiros, a se braseiro da Terra, né, então eu acredito que quando essa diversidade é traduzida a partir dos sistemas institucionais, isso só tem, assim, tende a ganhar, é muito simples a gente ver, por exemplo, no último tempo a sociedade pública, quando ela ampliou os sujeitos de direitos dentro do seu espaço, houve uma, assim, uma ampliação e uma multiplicidade, assim, inclusive no campo das pesquisas, há uma, há discussões que não vinha tendo, que não tinha, por exemplo, dentro do espaço da nossa de pública e que isso começou a ocorrer, ou seja, ganha a universidade, ganha a pesquisa, ganha, assim, o Brasil, então, isso tem que estar, isso é um processo tênue, né, que atravessa a sua linha tênue no Brasil, que está ligado, claro, ao racismo, né, escancarado e velado do Brasil, né, que é o grande problema, um dos grandes, um dos que é, claro, porque fundou a sociedade brasileira, né, antes do Brasil ser brasileiro era racista, então, assim, isso é o nosso grande debate, nosso grande desafio, né, que eu vou ter que enfrentado durante muito tempo, mas, assim, quando se consegue superar essa lacuna desse debate, da discussão em torno do racismo, consegue se curar e produzir assim o diverso no espaço institucional, como foi na educação, isso só tende a ganhar, isso só tende a ganhar dentro de um discurso que vai ter, é, numa qualificação daquilo, da, que a gente pode aqui chamar, por exemplo, dentro do espaço da educação, muitos sujeitos atuavam, mas não queriam atuar em alguns espaços da educação, assim como no espaço da saúde, assim como no espaço do campo do direito, ou seja, você quando amplia o sujeito, você amplia as suas paisagens, né, porque a paisagem, ela é o presente e o passado, então, não é só uma disputa pelo espaço, quando a gente está aqui produzindo o diverso nessa poética no campo da educação e na filosofia, é uma disputa no tempo, né, é uma disputa de paisagem acerca desses espaços, e quando essa paisagem é ampliada, a partir dos espaços institucionais, aqui no caso, o Flanque da educação, né, a partir de sua pergunta, tende a ganhar, tende a ganhar aquilo que a gente vai chamar de institucionalidade brasileira, então, dentro dessa discussão da educação, eu acho que o Brasil, ele só ganha quando ele produz um debate no diverso que precisa enfrentar, claro, como o grande desafio do universo no Brasil é o racismo, porque o racismo amplia dentro do discurso de uma lógica de transparência daquele que sempre teve o poder no Brasil, e é por isso que a disputa pela uma poética que amplia o diverso, mas não um diverso que recaia no relativismo assim exacerbado, aquilo que a gente vai chamar, né, o Dúcio vai chamar isso de um discurso cínico, né, que não se liga a nada nem a coisa alguma, não, é um diverso que produz direitos, né, assim, e um direito para ampliação da manutenção das vidas. Então, assim, essa para mim é um grande recurso, e quando a filosofia amplia, e aí eu acho que é o grande desafio que tem que se ter, né, assim, o discurso que a filosofia vem se tendo, né, se a gente pega aqui, por exemplo, o discurso do ensino da filosofia, e aí se eu penso o ensino da filosofia, né, como, assim, o debate que eu consiga me conectar com o meu discente, né, com aquele discente que está ali vendo a filosofia como algo que é distante da sua vida e com o discurso de um diálogo, assim, filosófico, ele se conecte com a sua memória, ele se conecte com o seu desejo e produz a sentido aquele debate. Aí a filosofia, ela começa a produzir um sentido ou outro para dentro do discurso público, né, quando eu dei uma aula um tempo, Caio, lá em Santamaro, aqui em uma cidade próxima, aqui de Salvador, no IFBA, de lá, e eu, em um debate com um grupo de alunos, eu perguntei a eles se eles conheciam o Guerreiro Ramos e, né, e o Manuel Quirino, e eles me disseram que não. eu estava falando de filosofia, estava no debate, e aí, eu estava, nesse dia, precisamente, estava falando sobre uma discussão sobre a filosofia e o Ture, estava fazendo uma discussão um pouco em torno, assim, inclusive, da família africana, tentando, assim, provocar isso. E aí, eles disseram que não, que não conheciam, e naquele momento, eu entendi que o discurso, assim, inclusive, que eu podia estar tendo de uma filosofia que eu achava que era descolonizada naquele momento, mas que eu não estava me conectando com o tempo-espaço do lugar. Ou seja, o Manuel Quirino e o Guerreiro Ramos foram de Santa Amaro e o Guerreiro Ramos, um grande intelectual, né, que debateu de maneira riquíssima, por exemplo, com o Franchão Fernandes, contemporâneo ali. Então, o Manuel Quirino, um grande teórico que fez crítica, inclusive o Nino Rodrigues, o culto Nino Rodrigues estava ali em 1913, quando ele escreve A Ficão do Brasil, trazendo ainda o discurso de raça inferior, o Manuel Quirino ali em 1914, 1911, tinha um livro que estava fazendo uma crítica a isso. Então, assim, isso é um desnualamento interessante, porque esse debate do Manuel Quirino, fazendo um debate sobre a sua defesa, né, da mistura, depois a Casa Grande pega lá com Gilberto Freire em 1933 e vira o discurso do Brasil, que até hoje é o debate que a gente está em torno, né? Então, assim, só para poder dizer o seguinte, que esses autores se amaram e que naquele discurso condicente, aquela paisagem, ou seja, não estava mobilizando o desejo. É dessa poética que a gente está com a nossa atenção, na disputa sobre uma resposta poética do genocídio. E que isso, no meu caso, eu vou aliando a filosofia e territorializando o chão da educação. eu territorializo isso, aí realmente é a minha poética. Eu atuo como um lugar que eu possa mobilizar, movimentar o acílio e o desejo. Então, é para dizer o seguinte, o debate sobre a localização e o discurso com o lugar, no diálogo com o lugar sem trair ele, mas também com a possibilidade de conectar esse lugar com o acílio todo mundo. Ou seja, dentro de um diálogo intenso e um diálogo que seja dentro de uma produção sem trair a experiência dos corpos, sem trair a experiência do espaço e lugar, você ir além do tempo presente com a paisagem. E aqui, Caio, só para poder não ser desonesto, quando estou trazendo aqui esse debate da paisagem e do espaço, eu estou partindo de um diálogo com o Grissan, mas um diálogo com o Grissan com o Milton Santos. Por quê? Eu estou entendendo e aí, lendo o Mito Santos, ele me provoca isso e eu quero deixar isso aqui sinalizado, é que o espaço é o presente, o espaço é o marcador de presente e a paisagem, ele conecta o passado e o presente e nos possibilita produzir discurso. Então, assim, foi minha atenção de um diálogo entre o que o Grissan está tendendo de paisagem com o Arsino e o Santos que eu trago essa ideia de outras paisagens para o ensino. Uma outra paisagem dentro desse debate da mobilização daquilo que a gente está chamando de uma educação, dentro de uma educação diversa, com o diálogo com os corpos e movimentos, com o diálogo com a vida para poder estar produzindo sentidos na resposta a essa política do genocídio, porque mesmo com um debate que a gente pode estar trazendo com narrativas outras, mas que a gente se conexe, se consiga fazer conexões que são, sim, imprevisíveis, se adaptar do campo da imprevisibilidade, que a gente não tem como estar dentro da lógica racional fria para poder dar conta da beleza e da grandeza do encontro que é o processo do ensino e a formação. E, nesse sentido, eu, assim, eu digo isso, essa relação da filosofia com a educação, ela vai se dar propriamente, eu não consigo dentro da minha atuação profissional e dentro do lugar que eu venho assim mobilizando e, assim, pela minha experiência, quando eu entrei na graduação em 2006, eu fiz parte de um projeto que eu dava aula em um cursinho popular, dava aula de literatura, os livros que estão na lista da UFMA para poder os alunos as fazerem, que a gente assim entendia que, mesmo com as cotas, a galera da comunidade, eles não iam para o vestibular por conta do medo, tinha ainda esse peso que depois isso foi se desfazendo e esse curso era um pouco nessa tentativa e, nessa experiência, sempre, para mim, a educação foi essa conexão para poder se conectar com o desejo e mobilizar as cidadanias. Um outro espaço que, para mim, eu tenho como lugar de mobilização dessa poeta é as bibliotecas públicas. Aqui em Salvador tem a biblioteca no Barra Chumado Barris, a biblioteca central, mas é a maior da América Latina, que eu sempre fui lá para pegar livros literários, isso na adolescência, para poder acessar essa paisagem, essa paisagem que está habitada em mim, mas que eu nunca fui a ela e que, a partir do exercício do diálogo, do exercício da leitura, a gente consegue se conectar e produzir outras poéticas, outras poéticas nessa relação do ensino com a filosofia e educação. Maravilha. Luiz Carlos, tem só uma última pergunta, eu queria que você falasse sobre essa relação também entre universidade e os movimentos sociais, você falou que também vem, até pela atuação da sua família, como que você percebe, e até para falar assim, pegando esse tempo que você teve na universidade como estudante, depois como pesquisador, professor, desde a sua formação, o impacto também da lei 10.639, como que você vê também a questão das cotas, tudo isso que modificou bastante a dinâmica da universidade pública brasileira e a relação dessa universidade, como a gente tem hoje, com a sociedade através dos movimentos sociais, se eu puder dizer alguma coisa sobre isso também, como última questão. Beleza, maravilha, maravilha. Eu acredito que a universidade, quando ela dialoga com os movimentos sociais populares, ela só tende a ganhar. E quando ela fecha o diálogo, ela perde. Isso é fato. Isso aí, acho que a universidade pública, ela não pode, acho que ela não pode não dialogar. Esse é o primeiro ponto. Eu vou trazer aqui uma coisa muito, assim, as cotas, por exemplo. nas universidades públicas, foi uma reivindicação dos movimentos negros. E a partir dessa reivindicação do movimento negro, hoje a universidade, ela se fortaleceu a partir das cotas, na minha leitura. Porque a universidade, ela se tornou pública. Não tem como não produzir um discurso no Brasil acerca das relações raciais, sem assim pensar esse debate na educação, e aí a educação sempre foi constantemente na história do movimento social negro, o lugar de disputa do movimento negro. Isso a gente vê pelas cotas, a gente vê pela lei 10.189, uma reivindicação dos movimentos sociais negros. Então, assim, a gente percebe que quando a universidade ela abre o diálogo, ela ganha e quando ela fecha o diálogo ela perde. Ponto. porque ela deixa de fazer aquilo que é seu papel público, né? Era de ser uma universidade. O que é ser o papel? Qualificar assim o discurso. E essa qualificação ela tem que se dar com assim a comunidade. E os movimentos sociais fazem parte da comunidade. Agora, a gente sabe que historicamente, por conta de um processo histórico da nossa sociedade, a universidade tem dificuldades com isso. E isso é um grande problema. Se a gente pega aqui o discurso das cotas aqui na UFA, foi uma grande tensão esse debate acerca da aprovação das cotas da UFA. E isso para poder não tomar muito tempo da conversa, os movimentos sociais negros aqui em Salvador para poder aprovar isso na reitoria, brigou e forçou a situação para que a reunião fosse aberta na reitoria. E a reitoria lotada para que isso gerasse uma pressão popular. E aí, quando o primeiro professor deu voto não, que ele sofreu uma reação contrária muito forte dentro do público que estava, quem veio depois, mesmo que era contra, não conseguiu ter força para poder ser contra as cotas e a cota foi aprovada. A gente percebe que a pressão sobre essa relação é uma relação de tensão. E aí, porque provoca que a universidade historicamente vinha a mão de um grupo social e que está em disputa. Historicamente, está em disputa. Isso a gente percebe pelos campos teóricos, pelos campos culturais, pelos territórios culturais que produzem o discurso. Daquilo que a gente chama de epistemologia, epistemologias que envolvam os cursos. Muito recente, aí você tem a Lei 10.000, de 2003, outra pressão do movimento assim negro que vai trazer, vai ampliar, vai, por exemplo, vai possibilitar trazer esse debate assim em torno e trazer a história afro-brasileira, a história africana que já era estudada, não vai estudar a partir de 2003, claro que não, já era estudada por grandes, incríveis intelectuais, essa discussão da educação para as relações étnico-raciais e diversas áreas do conhecimento. Mas isso ganha uma institucionalidade porque estão marcados, isso é importante marcar, por um país racista, então a gente precisa de uma lei para que isso se faça valer. Assim também como o debate em torno de gênero que localiza gênero e filosofia, por exemplo, na UFA tem o NEIM, que é um grupo de pesquisa que a partir dessa pressão de movimento de mulheres que vai botar uma pressão e esse debate vai dando força. Então, assim, eu só tenho que compreender que é uma relação tensa, não é uma relação, nunca foi, nunca será uma relação, mas ela é necessária, ela é necessária e ela é muito importante para a ampliação do imaginário diverso do mundo, que isso seja traduzido também nos espaços e tem que ser traduzido, deve ser traduzido nos espaços de produção de conhecimento, porque dentro dessa política do conhecimento, dentro do conhecimento como política, a importância dessa disputa acerca do conhecimento produzida por corpos diversos e a partir desses corpos diversos produzindo imaginários diversos, que isso seja sempre assim constante, que isso não, e agora mais do que nunca, no momento tenso que a gente está vivendo dentro da nossa institucionalidade, que isso não dê um passo atrás, a gente vive sempre muito nesse risco e é sempre muito, e aí só para poder ainda dar sua resposta, é muito interessante, quando o Jair Bolsonaro ganhou a eleição, eu vi muito dentro da minha cidade, e aí para poder ampliar, dizer para você porque essa tensão, como é interessante essa tensão, de alguns, as professores, de alguns grupos, dizendo que o Bolsonaro ganhou por conta do discurso dos identitários, os identitários foram um dos culpados pela vitória do Bolsonaro, isso para mim ele é bem revelador, bem revelador da tensão que é esse debate em torno dos movimentos sociais com as universidades, a ideia de que só quem possui uma identidade e aí esse discurso de identidade, gênero, sexualidade, raça, os marcadores de identidade e aqueles que não têm identidade porque a identidade é universal, então não precisa entrar em disputa de identidade, e esses que têm identidade universal que se põem como dono do saber, esses acham ou não o momento se deve abrir o diálogo ou não com o movimento assim social, então isso para mim é revelador quando me vem essa fala e me vem e sou para mim sempre muito ingênuo, Caio, porque assim, não é possível, isso é interessante, não é possível no Brasil produzir políticas, acho que não ganho nenhum, mas no Brasil principalmente sem disputar identidade, se a nossa desigualdade social foi portada pelo discurso de identidade, então a gente não pode, assim, e aí realmente me chama atenção, assim, aí eu volto a nossa primeira questão da poética do genocídio, a racionalidade não acessa a isso, porque se eu pego o Brasil, o nascimento da república, eu pego o livro do Nina Rodrigues em 1903, que vai pegar o discurso da mistura como algo que é negativo e por isso que aquele que é misturado não pode fazer parte do Estado, ou seja, não ter acesso à direita, à liberdade, ou seja, não ter acesso à vida, porque não ter acesso à liberdade, não ter acesso à vida, então está fora do Estado, isso ali, no início da república, depois se eu pego em 1983, o discurso com Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire e a tentativa de mudança agora para esse, ele tentando agenciar o Casa Grande Senzala de resolver um problema que vem lá de uma, assim, elite, que é rural e agora o país se modernizando e ali tentando encontrar esse acordo e ele vai trazendo esse debate, todo o que a gente conhece aqui da mestizagem e esse suavizando a violência, mas ali ele traz o discurso para poder produzir isso de identidade, está no debate de identidade, a história, a política, a sociológica brasileira está no debate no campo do direito, não tem como não fazer o debate em torno das identidades que foi a parte dela que fomos ou não retirados do acesso à liberdade e ao direito e aí quando isso me vem do espaço do discurso da minha cidade, isso revela essa pergunta que você traz, essa tensão e agora se instaura talvez um pouco mais com alguma mentalidade que não entenderam que nós precisamos ir mais longe nesse discurso, se a gente quiser produzir isso, uma aventura utópica e o desejo utópico de todos nós que seja um país de todos e de cada um, que nossas liberdades sejam mantidas e ampliadas e não cair na cilada e na trapaça que devolvam o meu país, então um discurso que pode cair devolvam a minha universidade, já pensou? É uma cilada é uma cilada enorme, mas sempre estamos nesse abismo. Beleza, bom Luiz Carlos, estamos chegando no final dessa conversa que eu espero que não termine aqui, peço para o pessoal que tenha assistido, que eu já agradeço também quem chegou até aqui no vídeo para deixar aí os comentários, para a gente bater um papo depois, eu peço também para você fazer uma última colocação, sempre peço que o pessoal quiser encerrar com alguma coisa, talvez que você tenha querido falar e não falou, uma última mensagem para o pessoal, agradecendo demais a sua presença aqui. Caio, eu queria agradecer mesmo o diálogo com você, é bom que a gente quebra um pouco também essa lógica que a gente está vivendo nesse momento, então uma conversa é boa, a ideia do encontro é sempre muito positivo e aí eu queria terminar um pouco essa conversa de hoje com, permita, eu vou pegar aqui uma sensação do Fanon, eu queria terminar hoje, com a frase do Fanon, ele fala o seguinte, devo me lembrar a todo instante que o verdadeiro salto consiste em introduzir a invenção na existência, fecha aspas, o Francis Fanon, é isso, muito obrigado Caio, um abraço, um prazer. Eu que agradeço, Luiz Carlos Ferreira, prazer ouvi-lo um pouco mais também na sua pesquisa, vida longa e as suas pesquisas, sua militância, seu ativismo também, que são também essenciais para todas essas lutas que você engaja, né, e que são importantes para a construção dessa universidade mais aberta, mais livre, mais plural, né, que o nosso país é que represente melhor a pluralidade do nosso próprio país. Agradeço, então, muito a sua presença aqui, todas e todos que nos assistiram também, fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti